FANTASMA DA MONTANHA Terão de aprender a lenda do fantasma da montanha Uma lenda recente, te vamos contar Não deu para ver quem nos foi atacar Destruiu o importante, mal chegou As casas e árvores E o fantasma ficou O fantasma da montanha Quem sabe quando vai aparecer Fantasma da montanha E com medo, vamos viver Não podemos voltar, ele vai regressar Pois ele nunca desiste, gosta de atacar E nós só podemos viver em segredo Cansados com fome E com muito medo Fantasma da montanha A questão de querer é capaz Fantasma da montanha Tenha todos os sustos Eu saberá A ameaça não dá para ver Onde está não sei dizer Sempre capaz de se esconder É a mim que vai crer Fantasma da montanha Quem sabe quando vai aparecer Fantasma da montanha E com medo, vamos viver Fantasma da montanha E com medo, vamos viver Não quer É capaz Fantasma da montanha Simbola da montanha Brasileiro Para ver as suas séries preferidas Para ver as suas séries preferidas Legenda Adriana Zanotto